Fala galera, chegamos com Estação Breaking, estamos aqui eu e Gus, não é meu parceiro? Olá, e aí minha amiga, só sabe, muito prazer. Esse programa aqui não é nosso, mas hoje quem vai... Quem vai comandar é a gente. Isso aí. E o programa é de quem? Ele, Leone, um b-boy super consagrado que representa muito bem o nosso país. Fala aí, Leone. E aí galera, beleza, tranquilo, na paz, seja um bem-vindos, Estação Breaking. E aí, tá empolgado com Estação Breaking? Muito, 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 um projeto da hora. Esse é o primeiro programa, né? Então, como é o primeiraço, a gente vai vir falar da tua vida, fofocar sobre você, aí depois você continua comandando. Pode ser? Pode ser. Tá. Eu tenho até um resuminho aqui dele, ó. Penta campeão do Red Bull BC1 Brasil, se tornando o maior campeão de edições nacionais do mundo, atual número um do ranking brasileiro. Único brasileiro a representar o Brasil na fase final rumo às Olimpíadas. É um nome de peso, hein? Que responsa! Até me impressionou desse, assim, desse jeito agora, fiquei... Dá uma chocada, né? Dá uma... Dá uma chocada aí. E outra coisa, tem uma coisa muito legal sobre o Leone que eu acho. Leone, do Norte, né? Belém, do Pará, ele vem representando o Norte. Assim, é muito foda quando vem pessoas desses lugares trazendo uma arte de uma maneira diferenciada, como você faz, como outros artistas de outras áreas também fazem. E como você vem de Belém, do Pará, Leone, tipo assim, pra você mesmo deve ser muito foda, você deve ter muito orgulho de poder trazer o nome da sua terra, né? Pro mundo inteiro. Pra caramba, assim, porque... Como a gente sabe, é uma parada que não é o polo, né? De break, por exemplo, no Brasil. A gente é muito forte culturalmente lá, assim, de música, de dança, de comida, de tudo, assim, sabe? Então, eu carrego muito isso e gosto de sempre enfatizar, assim, que eu sou do Norte, que eu sou de Belém, sabe? Trazendo a sua origem mesmo. Do Açaí mesmo e tal, porque é o que me faz ser eu, né? É o que me faz ser diferente. Então, assim, eu fico muito orgulhoso de ter vindo de lá e trazer toda essa bagagem e fazer tudo isso que tu falou aí, que é uma parada, assim, muito única, tá ligado? Assim, poucas pessoas fizeram e aí, quando forem olhar a história, assim, vai estar lá, pô, é lá do Norte, moleque, lá do Norte, lá, tá ligado? Tudo. Cara, muito legal. Vai ser brabo. Ô, Leone, já que você, assim, você se garante, né, Leone? Eu te desafio a abrir o seu Spotify agora, sua playlist, e mostrar pra gente. Deixa eu dar só uma rolada pra galera dele. Já começamos bem, hein? Já começamos bem. Estamos ótimos ali. Pega meu celular ali, eu vou mostrar. Já, já, daqui a pouco. Alguém pega pra gente o celular do Leone aí? Tá, tipo, a Fábio, a Fábio é... Aí depois eu vou contar por que que eu tô pedindo. Leone, abre pra gente o seu Spotify, só pra galera de casa ver. Isso é perigoso. É, mano. A playlist, gente, a playlist do Leone é tudo. A gente tem a playlist dele, o que que ele ouve. Olha. Mostra aí. Aqui tem só o que eu falo, o que eu escuto, né? Na real, assim, sei lá, tem um pouquinho de rap. Mas pega aquela playlist sua, aquela. Ah, essa aqui. Aquela que tem tudo. Aqui, ó. Olha lá. Fala pra gente o que tem. Margotudo, meu primeiro amor louco. Que banda AR15. Essa é brava. Manu Batidão. Ah. Ó. É Manu. Brava. Batidão. Sabe por que que eu pedi pro Leone abrir a playlist dele? Um dia a gente tava num evento de breaking, né? Qual era? Mato Grosso, Mato Grosso. Era no Mato Grosso. Os b-boys estavam tudo lá na roda dançando. Os breakbeats pesados no celular do Leone. De repente, começou a tocar. Volta logo o princípio encantado. Não deixa essa saudade. Começou a tocar um Joel, um calypso. Na hora eu olhei pra cara dele. Todo mundo no evento assim, olhou e eu... Caraca. Foi muito bom. Tava dando workshop, tá ligado? Tava dando workshop e tal. E o bagulho, o bó. Todo mundo mó suadão. Blau, 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 assim... Os caras, sabe... Eu deixei a playlist tocando, né? Só que eu não tinha me tocado. Eu achei que eu tinha pausado a música pra ficar só naquela. E do nada, assim, blau, um calypso, rolando. E todo mundo... Que isso, cara? Que isso? Aí eu vai... Foi muito bom. Eu tava lá assistindo. Eu amei, né? Eu falei, gente, que isso, né? Já se identificou também. Compara esse, né, pai? É, não tem como. O calypso tá ali. A gente sabe de todos os álbuns. Conta pra gente como é que foi o começo de tudo. De dançar? É. Puts, cara. Comecei a dançar, na real, assim, antes do break, eu era karateka. Fazia karate, né? Caramba! É. Porque eu era aquele moleque, assim, de ser imperativo. Eu não gostava de estar em casa, né? Porque eu tava jogando bola. Tava na rua. Você vai ser no que bairro? Bairro do 40 horas. 40 horas. 40 horas lá no bairro. E aí eu tava na rua. E aí a minha mãe, pra me tirar da rua, me colocou no karate. Falei, precisa fazer alguma coisa pra ser esse moleque. Vai dar pro não prestar, né? E aí... E aí eu comecei a fazer karate e tal. E o meu primo fazia capoeira. A gente era, tipo, irmãos, assim. E aí eu... Isso com quantos anos? Eu tinha... Comecei a fazer karate com nove. Ah, criança. Nove anos. Nove ainda, né? E aí, meu primo fazendo capoeira e tal. E ali perto do espaço onde a gente fazia karate, tinha uma praça, que chamava Praça de Sombras. Era uma espécie de São Bento de Belém. Era um encontro da galera, assim, sabe? E a gente era muito curioso, porque todo sábado tinha, assim, sei lá, cem pessoas naquele local ali, sabe? Caramba, caramba. Uma roda e gente gritando e uma música tocando. Aí um dia meu primo falou assim, eu vou lá. Aí ele foi, olhou. E no outro sábado, assim, ele falou assim pra mim, cara, não tem aquele louco, aquela praça que tem aquela galera dançando lá? Eu falei, tem? Mano, tinha um cara lá que ele girou de cabeça. E ele era da capoeira. Na capoeira tem uma parada que se chama peão de cabeça, que é uma parada ali. E ele falou, mano, o cara deu um peão de cabeça, só que o cara ficou cinco minutos girando em cima da cabeça dele. Eu falei, não dá, mano. É impossível. O cara morreu, né? Aí ele, não, mano. O cara levantou, vivão. Como se não tivesse acontecido. E intacto, assim, começou a dançar de novo. Eu falei, cara, o que é isso? Ele, mano, os caras falaram que é rap. Falaram que é rap. Aí o rap, mano, ele é rap. E aí a gente, fiquei curioso, porque o cara viveu, né? Depois de ter feito aquilo. E aí eu falei, mano, preciso ver esse cara. O que você pode fazer? É, eu também posso. E aí eu fui olhar no outro final de semana e, cara, me apaixonei, assim. Primeira vista, assim, eu vi um cara dando um salto. Aí eu vi um outro dançando, assim. Aí eu vi um outro fazendo os movimentos que eu nunca tinha visto na minha vida, sabe? E uma galera, tipo assim, era uma rodinha ali no meio. Todo mundo atento à galera que tava dançando ali. Ao mesmo tempo tinha uma galera ensinando um pouquinho ali. Era um caos que me apaixonou, assim, sabe? Eu olhei e falei, mano, que legal. Isso é o quê? Isso aí é o quê? E aí eu fui perguntando, né? A galera, pô, isso aqui é hip hop. E aí, assim, cara, dentro de um mês, eu larguei o karatê, assim. Isso eu já tinha 11 anos, né? Eu fiz karatê durante todo esse tempo. E foi um mês, assim, foi um mês. Eu já era faixa verde no karatê, já tava avançado. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu não quero mais lutar. Primeiro que eu só apanhava. Eu só apanhava. E já não era legal. Já não era divertido, né? Já não era divertido. Só apanhava. Só apanhava. Girar de cabeça é, com certeza, muito mais interessante. Era mais legal na minha cabeça, né? E aí eu falei, mãe, eu vou desistir do karatê. Não quero mais o karatê. E ela se ritou de boa? Claro que não, né? Minha mãe tinha investido dinheiro no kimono. Tem todo um rolê. Tem todo... E ela falou, você não vai fazer isso. Eu falei, vou, mãe. Vou o quê? Então vai fazer o quê? Eu falei, ah, eu vou dançar hip hop agora. Aí ela, que hip hop? O quê? Tá doido e tal. Aí eu falei, não, mãe, não quero mais a luta. E vou pro hip hop. E isso, sei lá. Literalmente um mês, assim. No outro mês eu já tinha largado. O karatê não ia mais. E todo sábado eu comecei pra essa praça, assim. Treinar, tá ligado? Ia lá e falava assim, pô, me ensina um passo aí. E no cima, me passa aqui. E aí eu... Época de ir no camelô, comprar DVD, né? Pra ver e tal. Que ele entre nessa dança. Nossa, com certeza. Pega o filme e bota lá pra assistir ou entre nessa dança e tal. E aí começou aí, sabe? A caminhada de break, assim. Daí foi só me apaixonando mais, assim, sabe? Porque quando eu cheguei lá, e aí foi uma frase que me pegou muito, assim. Que era tipo, eu cheguei pra aprender um passo, aí eu aprendi um passo. Aí eu não queria fazer daquele jeito, eu queria fazer do meu jeito, né? Eu falei, pô, eu posso segurar um pé aqui, assim, tal, pá. Aí o cara falou, mano, pode fazer o que tu quiser, mano. O break é livre. Faz o que tu quiser, mano. Faz aí, faz aí. Aí eu fiquei, mano, absurdo. Porque eu vinha no Karate, e no Karate eu tenho toda uma regra. É, todo regradinho. Os dançam tudo naquilo ali. E aquilo me incomodava. Porque, pô, eu tava brigando que eu já queria... Sabe? Tu tem que manter ali uma postura. Já queria ir pra cima. É, eu já, pô, o Kami Bata, eu fiquei isso, cara. E aí, quando eu descobri essa liberdade dentro do breaking, cara, aquilo ali me pegou muito. Porque eu sempre fui um moleque muito criativo, assim, sabe? E aí eu olhava pra aquele e falava, mano, dá pra fazer o que eu quiser, cara. Então, e meu sonho era aprender a girar de cabeça, né? Aquele movimento que eu vi que o cara não morreu. Até hoje eu não sei fazer. Não, sabe? Não. Mas foi um start, né? Foi um start, é. E aí eu... A minha ideia era, tipo, aprender esse giro pra fazer a perna de várias maneiras, assim, sabe? E pra renovar. É, tipo, caramba, eu quero fazer isso e tal. E aí comecei, não parei mais, assim, sabe? Tem um momento que você lembra que foi decisivo, que você falou, não, eu vou viver disso. Esse é o momento que eu preciso, não sei mais fazer outra coisa, não sei... Com 15 anos, tô aqui. Com 15? Eu tinha 15 anos. E aí eu fui quando eu fui a primeira vez pra fora do país. Eu nunca tinha saído de Belém pra nada. E eu já fui pra França, assim. Foi pra o quê? Do nada, assim. Fui pra um evento de break. O meu grupo ganhou uma eliminatória. E a gente foi pra França, do nada. E aí, quando eu... Aconteceram muitas coisas nesse evento. É, então antes você fez parte de um grupo, então? Sim, do Amazon. Que aí eu comecei a dançar e tal. E o Amazon era uma... O Amazon era uma crew já muito famosa. Tinha vários b-boys, assim, b-boys lá e tal. Que já saíram, eles já viajavam o mundo também, de companhias e tal. E eles eram muito famosos. E aí eu, na ânsia de tipo, pô, quero ser um bom b-boy, sem pretensão alguma de ser profissional ou algo do tipo. Eu só queria ser bom. Eu falava assim, pô, eu preciso estar onde os melhores estão. E eles são os melhores. Eu preciso estar com esses caras. É isso. E aí eu descobri que eles faziam uma audição pra meio que treinar uma escolinha de base, assim, sabe? Ah, nossa. Aí eu, putz, comecei a treinar. E aí pra passar nessa escolinha, passei e comecei a ser treinado por eles. Quando eu tinha 15 anos, eu ainda era da escolinha de base, só que eu já era, tipo, desenvolvido. Já era todo... Já tinha um salto a mais, aí já tava pronto. Aí eles me escolheram pra ir pra esse evento. Mano, vamos com nós, assim. Foi uma burocracia, porque eu era de menor, né? Na época, pô, mano, era uma loucura viajar. E aí eu fui pra França. E foi uma parada que já me pegou muito, assim. Tipo, mano, do nada eu tô em uma parada que eu nunca imaginei na minha vida. Caraca. Nunca, nunca, assim. Com 15 anos de idade, tipo. E num evento que tava os melhores b-boys do mundo, tá ligado? E eram os b-boys que eu só via em DVD. Eu só via em DVD. Nossa. Tá ligado? Eu nunca imaginei que eu ia ver aqueles caras, assim. O mais louco disso tudo foi quando eu voltei que eu tomei essa decisão. Mas isso aconteceu durante essa viagem. Foi eu ter visto os b-boys que eu só via em DVD. tocar, né? Falar com eles. Eu vou tirar uma foto com esse cara aqui e tal. Pá, não sei o quê. E nesse mesmo evento, foi gravado um filme que o Cris Brau fez. Que chama Batalha do Ano. É um filme que o Cris Brau fez. E eles gravaram nesse evento. E aí, tipo, do nada, eu tava num filme. E aí a gente foi escolhido pra gravar também, né? Eles escolheram ali um grupo. E aí, do nada, escolheram nós. Pô, esse grupo aqui, porque o nosso grupo era um evento que fazia shows. Tinha que fazer um show e depois batalhar, né? E a gente fez um show especial do Naruto, assim. Que a gente assiste muito anime e tal. E aí a gente fez um show especial do Naruto. E a galera da minha crew era uma galera mó descoladona, assim. A galera toda... Pabiboy. E tinha um roqueiro na minha crew. Cabelo rosa, assim. Era uma parada muito louca, assim. A gente era muito diferente. E aí a produção olhou e falou, pô, leva esse grupo aqui. E aí, do nada, a gente tava gravando um filme com o Cris Brau, assim. Brau. E eu, sem entender nada, né? Só, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo aqui? Meu Deus. Pá, e a gente gravou e tal. O filme. Participou do evento e tudo mais e tal. Aí foi onde eu peguei meu primeiro cachê. Tipo assim, do nada. Eu, com 15 anos, o cara veio assim, ó. Peguei esse envelope aí. Tinha mil euros, assim. Meu Deus, mil euros pra cada um, né? Aí eu, caraca, mano. É muito McDonald's. É muito McDonald's, que era o que eu pensava, né? Com 15 anos de idade. É muito 15 anos de idade. Imagina, mil euros, né? Tá mando, né? Com 15 anos. Não, mil, ainda tava pouco mil. Aí quando eu troquei, meu irmão, veio um bolho de papel, assim, de dinheiro, né? Que deu, sei lá, né? Deu, sei lá, de 5 mil, sei lá, não sei como que deu na época. Mano, eu fiquei, meu Deus, o que é isso? E aí foi quando eu... E a minha mãe adorou, né? Caraca. E ela foi, me deu as impostas aqui da mãe. Tudo que eu vi. Me deu todo o trabalho. Tudo que eu vi. Fralda. Fralda, tá ligado? Sabe o que entrou? Tudo, né? O arrompa lá no meu balde. O caráter, tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Fazer volta. Tudo, Ninho. E aí, quando eu volto dessa viagem, eu paro um momento pra pensar, de tipo, caramba, tudo isso aconteceu. E ao mesmo tempo eu olhava a galera do meu estado, assim, uma galera mais velha, muito boa, mas que não conseguiu ter essa oportunidade, sabe, de ir, de conhecer, de viajar. Aí eu pensei, mano, eu tão novo e eu já consegui chegar nesse local, cara, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. E na época eu já queria fazer faculdade de publicidade e tal, pá. Aí eu, quer saber? Eu vou investir nisso aí. Eu vou ser b-boy agora o resto da minha vida, assim. É o que eu vou, o meu foco vai ser isso, né? Eu comecei a estudar outras coisas, mas o meu foco vai ser breaking. E aí, com 15 anos, eu cheguei pra minha mãe e falei, ó, vou ser b-boy agora. É, não, vou ser b-boy. Por quê? Porque não é à toa, sabe? As oportunidades aconteceram, vieram. E aí eu falei, não, não tem alguma coisa aí. Não é à toa, assim, que eu cheguei aí e tal. E aí, com 15 anos, eu decidi que é isso que eu ia ser da vida. Acabou. E aí, continuou pra lá? Ou depois disso, você com 18 se mudou? Não, sempre lá. Continuou, você ainda mora em Belém? Moro em Belém. Por opção minha, eu moro em Belém, assim. Porque todo mundo já tentou já arrancar o Leone de Belém. De lá, né? É. Ele que não quer. Eu tive várias propostas mesmo, assim, até de grana mesmo, assim. Não, vem pra cá, não vai bancar tudo e pau, pau, pau. Eu, pô, não, vou ficar em Belém. Porque, assim, pra mim, é uma parada de, tipo, é aquilo que eu falei nisso. Nunca teve uma referência. E teve muita gente boa que é de lá e veio embora pra cá. Veio pra São Paulo, veio pro Rio de Janeiro, por exemplo. A galera boa. Quando tinha uma ascensão... Saía. Saía de lá. Isso é muito comum, né? Acontecer. Só que isso me incomodava porque toda vez que saía de lá alguém, lá nunca melhorava. Lá nunca tinha... Porque se perdiam as referências. Porque se perdiam as referências, tá ligado? Então, tipo, como que nunca vai ter um local adequado pra treinar? Por quê? Porque o cara que tem esse poder de chegar lá e falar assim, ó, pô, eu conquistei tudo isso. Então, tem muita gente boa aqui. Tem que ter um local adequado pra treinar. O cara vai embora. É, faz sentido. Tá ligado? Ele vai embora. E aí, nunca tem uma referência, nunca melhora, nunca tem uma pessoa pra ir cobrar, assim, sei lá, seja de quem for. Sim. Mas com autoridade, sabe? Então, é uma parada que sempre me incomodou. Eu falava, pô, por que é tão difícil Belém, mano, as paradas? Por que é tão difícil? Não, aqui não dá pra viver. Aqui não dá pra fazer isso. Aqui não dá pra fazer... Mas por quê, mano? E aí, eu descobri. E esse foi um dos fatores, claro. Incrível. Que eu falei assim, cara, eu vou ficar aqui. Ah, vai ter que ir pra qualquer lugar do mundo. Compre de Belém do Pará e aí eu vou e volto tranquilamente. É de Belém para o mundo. Mas é de Belém. Literalmente. Eu falava sempre pra mim, um dia eu vou fazer gringo pagar a minha passagem. Pra qualquer lugar do mundo. É isso. Daqui, assim, não vou embora. É daqui. E aí, aconteceu que uma vez eu fui convidado pra um evento na China. O cara comprou da China, de Belém, pra China, voltando assim. E eu lembro que ele mandou um e-mail e falou, cara, não perde. Porque foi muito, muito caro, assim, tá ligado? E daí eu falava, mas era uma parada que na minha cabeça era tipo, caramba, eu já fiquei tão bom que ele poderia escolher qualquer outra pessoa do Brasil, de São Paulo. Exato. Mas ele quer nenhum. Escolheu você. E você vai fazer o que na China? Eu fui participar de um evento. Era um evento de break em que ele convidava 32 estrelas do mundo, né? De break, cada um de um país. Cada um de um país não, mas sei lá, 12 Estados Unidos e tal. E no Brasil, geralmente, eles só chamam um. Tem vários caras bons aqui, mas realmente só é um. E aí, no Brasil, eu fui o escolhido. Ele falou, mano, tu é muito bom e tal. E a gente quer aqui e tal. E aí, eu fiquei comigo aqui, né? Tipo, caramba, eu já tô treinando, já tô em um nível legal que a galera já tá pagando pra me tá lá, tá ligado? Assim, nos eventos. Então, o fato de eu estar em Belém é isso, assim. É ter também uma referência pra galera, pra próxima geração, tá ligado? Que vai vir depois de mim, assim. Tipo, pô, o mano conseguiu, sabe? A menina me olhar, o mano me olhar e fala, tipo, pô... É possível, ele chegou lá e eu também consigo. É possível, tá ligado? Nossa, é muito importante isso. Você tá fazendo um trabalho muito bom. Porque isso, geralmente, acontece mesmo. As pessoas vão crescendo e aí, geralmente, sempre num lugar onde tem poucas possibilidades. Aí, quando consegue, vai embora e aí é como se aquele lugar voltasse a estacar zero, né? É, exatamente isso. Volta a estacar... Não é que voltasse, ele volta, literalmente. Volta, de fato, né? E até como conhecimento, né? Tá ligado? Tipo, aquela pessoa que adquiriu todo aquele conhecimento, que chegou naquele patamar, ao invés de estar ali... Mas isso é eu. Eu também não digo quem faz, tá ligado? Sim, sim, sim. Cada um na sua vivência. Mas ele adquire todo aquele conhecimento e, ao invés de disseminar aquilo aonde precisa, onde ele sabe que foi dificultoso pra ele... Porque é a terra, né? É onde nasceu ali, né? Ele simplesmente sai dali e vai pra outro lugar, onde tem mais possibilidades em busca dos seus objetivos, ok, também. É que tem a questão pessoal também sua, de ser muito apegada à região, à questão cultural, né? Tipo, tem uma coisa... São duas coisas, né? Eu vejo... A maioria dos paraenses que eu conheço são muito apegados... Ao Pará. Ao Pará. Tem essa coisa da regionalidade, assim, né? Muito forte. Muito, eu acho que sou muito forte. E esse é um ponto diferencial, né? Eu acho, cara. Eu acho massa demais. É muito bonito. Eu gosto, assim, porque... E eu acho que todo mundo deveria ter isso, sabe? A pessoa que é do Nordeste, a pessoa que é do Sul, a pessoa que é do Rio, de São Paulo, assim, tipo, agarrar e falar assim, não, eu sou daqui, sabe? É isso. Isso aqui me faz eu crescer aqui, essa vivência é minha, tudo mais. Eu acho que a gente acha tão incrível, assim, porque, por exemplo, São Paulo é um polo que tem de tudo. É. Então, às vezes, acaba se perdendo um pouco a questão da cultura. Sim, sim, sim. Porque todas as culturas estão aqui misturadas. Faz um mixzão. E aí, tipo, assim, você lá é tão apegado à sua cultura lá, que às vezes pra gente é diferente ver. É da hora ver. Tipo, caralho. E essa é uma parada que eu incentivo, assim, sabe? Na galera, assim, até na... Recentemente eu abri um espaço lá em Belém de break e tal, pá, e eu sempre falo pra galera assim, mano, é aqui, esse espaço aqui agora vai ser ocupado por levar novas pessoas pra fora. mas são pessoas com esse pensamento de tipo, eu sou daqui, eu sou de Belém, eu vou fazer meu caos, eu vou conseguir o que eu tenho que conseguir, mas eu volto pra cá, tá ligado? Que aqui precisa mais, entende? Vai em busca do seu trabalho, vai em busca do seu conhecimento, como eu fui várias vezes pra Europa, passei turnês, passei fogo indo na Europa também, pra ir em evento e tudo mais, faz parte. Perrengão faz parte, perrengão faz parte, perrengão faz parte, perrengão faz parte. Não, a gente vai em busca, até chegar nesse patamar, mano, foi muito pão com água, muito dormindo em rodoviária, eu vim várias vezes de Belém pra São Paulo de ônibus, são três dias, tá ligado? Pra vir competir. É muita coisa. Então eu rolei aqui de tipo, até chegar nesse patamar, esse sofrimento que me motivava de tipo, cara, vai ter um dia que eu vou vir de avião de Belém pra cá, cara. Vai ter um dia, não é possível. Vai acontecer, exato. E aí, era esse rolei assim, sabe, de tipo, todo esse sofrimento também meio que me incentivava a que a próxima geração não precisa sofrer tanto, não é que vai ficar legal. Abrindo caminhos. É, eu tô só abrindo um caminho, também não quero que fique fácil demais, mas sabe que o b-boy, a b-girl, que venha pra uma competição em São Paulo, consiga mais fácil um apoio, porque o cara já sabe que tem um break ali. Tipo, ah, é, tem um mano lá de Belém que, pô, viaja, ganha as paradas, né? Tu também faz break? Pô, legal, vamos ver aqui, sabe? Esse tipo de coisa, assim, pra que fique um pouquinho mais fácil assim pra próxima geração. Perfeito. E abre portas, exatamente. Conta pra gente um pouco da sua rotina de treino, como é um pouco a rotina de treino, que deve treinar pra caramba, né? Agora tem que treinar, porque tem esse rolê de Olimpíada, né, tudo mais, agora o break como esporte. Eu já treinava muito, assim, chega a ser às vezes até um pouco exaustivo e não prazeroso, tá? Porque antes era muito mais prazeroso, assim, pra mim. Eu treinava porque eu gostava e às vezes eu queria ir pro evento, pá, mas hoje, algumas vezes eu já treino não gostando, sabe? Tipo... Tem outra responsabilidade. É, sabe? Não é um lazer. Não é mais... Tipo assim, eu tenho que fazer. E não é do jeito que tu quer. É, não, não. Tipo assim, ah, eu quero treinar isso daqui, porque eu quero vender isso daqui. Não, eu tenho que treinar isso e isso daqui. Toda uma rotina. Então, por exemplo, tem o treino físico, né? Então, tem academia. Você vai pra academia a semana? Muito forte ir pra academia é uma palavra muito... Ir pra academia, ter um treino, né? É uma palavra muito pesada, uma expressão muito forte, mas por que ele acontece? Mas eu, de vez em quando, a gente toca na porta e vai. Mas assim, como eu tenho espaço lá, eu comprei os equipamentos, né? E aí tem um cara que vai lá e fica me ajudando, então... Ótimo personal. Tecnicamente, eu não preciso ir na academia, mas eu vou porque eu não tenho todos os equipamentos, né? Então, a gente ainda pula lá. Então, tem uma parte física muito importante agora, então tem que cuidar do corpo e tudo mais, então, fisioterapeuta, massoterapeuta, sabe? Tudo isso a gente tem, graças a Deus, aí o apoio pra fazer e tal. E na parte de dança em si, agora ficou um pouquinho mais chato, sabe? Porque tem toda uma regra, são várias... Já tinha regras, mas era um pouco mais livre. Quando agora, como eu tô no rolê esportivo, o esporte é um pouco mais centrado, regado, pá. Então, a gente tem que se adaptar a esse sistema de julgamento que tá sendo usado e que vai ser usado nas Olimpíadas. Então, precisa treinar a execução. Então, é exaustivo estar repetindo agora os movimentos. Porque precisa estar limpo. Precisa estar... Precisa estar no corpo. Porque cada coisa vale ponto, né? Tudo, tudo, tudo. Então, é uma parada, assim, que chega a ser exaustiva. Eu tô treinando absolutamente todos os dias. Quantas horas? Cinco horas por dia. Uau! Fazer um treino também de alongamento, flexibilidade. Sempre. Tipo, são cinco horas. Então, eu chego no treino, alongo... Tem uma coisa que eu acho muito bonita na tua dança, é isso. Você tem uma flexibilidade que deixa o seu movimento muito bonito. É, eu sou bem... Tipo, eu sou chata com isso. Dá pra ver tudo o que acontece. O dançarino, tipo... Mais especificamente, o b-boy, eu não sou do breaking, assim, mas eu posso. Acompanho. Tô dentro da cultura hip-hop, danço hip-hop também. Mas, assim, eu tenho um pouco de toque com isso aqui, assim, ó. Sim, eu chego. O joelho dobrado, assim. Aí, quando eu vejo o b-boy fazendo com a Fernanda, assim, a mão esticada, estendidona, eu falo, caralho, o movimento fica bonito. E aí, eu tenho feito esse trabalho até mais intensivo, assim, tá ligado? De alongar, porque o break de alto rendimento, que é o break esportivo, é, como já falo, é de alto rendimento. E o corpo... Ué? E as competições são exaustivas, assim, são, tipo assim, o dia inteiro, tá ligado? Literalmente, começa oito da manhã, termina dez da noite, assim. Nossa! Dançando o dia inteiro. E, pô, dançar break o dia inteiro, meu irmão, é pra destruir o teu corpo. No outro dia, pai... Muito esforço, né? No outro dia, pula numa banheira de gelo, porque o teu corpo não funciona. Pra ficar lá. Explica um pouco mais pra gente das regras que vão funcionar nas Olimpíadas. É. Bom, lá nas Olimpíadas, a gente vai ter somente dezesseis b-boys do mundo inteiro e dezesseis b-girls, né? Então, é muito seletivo. Nossa! É, não vai ser de grupo, é individual. É, eles estão usando agora um sistema, né? De julgamento que eles estão elaborando e fizeram vários testes por anos aí. E, basicamente, são cinco critérios, assim. É, vocabulário, que é o quanto de movimento tu tem. Você tem ouvindo. É, vocabulário, então, o quanto de movimento tu consegue trazer. É, criatividade, né? É, originalidade. Então, dentro do teu vocabulário, o quanto disso é original? É teu, sabe? Que a gente... Legal. Massa. O break esportivo, ele não é mais o básico, entende? Você tem os fundamentos do breaking, que muita gente conhece, são os top hops, os food to work e tudo mais, né? E dentro desse, de cada elemento desse, a gente tem as bases, né? Então, tem o six step, two step, three step, dentro do top hop, o ninja step, salsa step. Esses movimentos a gente não usa mais. Por que que não usa? Porque, hoje em dia, esses movimentos são usados pra aprender a dançar. Quando você aprende a dançar... A base. Você aprendeu a base. Agora, a partir disso, você tem que começar a criar tudo. Então, essa criatividade é muito importante dentro do rolê olímpico ali e tal. Então, execução, né? Sim. Execução, técnica e musicalidade. Esses são os critérios que vão ser julgados dentro das Olimpíadas. São faders, né? Na real, assim, eles vão julgar, são nove jurados. E aí, são uma espécie de um tabletzinho, assim. E cada critério desse tem uma pontuação de 0 a 100. Então, todos eles começam com 50%, assim. E aí, tu já começou com 50% de todos os critérios. Aí, você dançou, pá, 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 pá. Aí, o jurado olhou e falou, ó, aqui na música não foi legal. Aí, ele abaixa aqui pra 30. Ah, na originária, ele já foi bom. Aí, ele aumenta aqui. E aí, assim, os dois rounds. E ganha quem somar na somatória dessas porcentagens. Ganha quem tiver o maior número de porcentagens, tá ligado? Então, é um rolê muito legal. E conta pra gente, assim, porque você tá dentro dessa... Você tá sentindo diretamente na pele essa atmosfera e essa expectativa do breaking estar nas Olimpíadas. Como tá sendo pra comunidade? Tipo, conta pra gente, assim, com seus olhos, assim, o que você sentiu quando a galera entendeu que, de fato, o breaking se tornaria um esporte olímpico? Porque a gente sabe que teve uma... Teve, teve. Teve gente que não concorda. Tem gente até hoje que não concorda, não, não, não. Como foi? Eu também, no início, na verdade, assim... Foi um pouco resistente. Imagina o impacto, né? A gente vem de uma cultura que é muito mais artística. Pra nós é arte mesmo. É um rolê de liberdade. É um rolê de ser quem você é, o seu estilo e tal. E aí, vem um cara falando assim, pô, é esporte agora, mano. É, agora vai ter regra, assim. É, e na nossa concepção era isso. Tipo, pô, esporte... Pô, quer dizer, então, que eu vou ter que fazer cinco flaps pra pontuar? Ou, sabe, determinado movimento. Mano, isso foi muito louco. E eu tinha essa dúvida também, assim. No início, eu... Calma, esporte não. Não, a gente não é um esporte. Nós somos uma cultura e tal. Sabe aquela briga? E com o tempo, né? Isso foi se desenrolando. A gente foi entendendo. Era um rolê bem obscuro, assim, no início. Mas depois foi, sabe? Foi esclarecendo tudo pra gente. Hoje, sei lá, cara. 90% da cena apoia o break como esporte. Porque, no fim, nosso maior medo era que não distorcessem o break. E isso não aconteceu. Porque tiveram pessoas à frente, como, por exemplo, pra fazer o método de julgamento. Pra que não ficasse aquela coisa... Sim, sim, sim. Robótica. A gente achava até que a roupa ia ser aquela coisa, sabe? Aquela roupa toda apertada. A gente achou que ia ser isso. E é livre? É livre. Você vai do jeito que você quiser. É igual. É igual. É tirar a essência cultural. Que a gente não queria que tirasse a essência. Claro que existem algumas coisas que a gente não pode fazer, porque é um mundo esportivo. Sim, aí precisa. Aquela rança, essas paradas. A gente não pode dar uma segurada aqui do nada, assim, né? A gente não pode fazer certas coisas, mas... Que geralmente acontece e que é muito normal. E faz parte. A gente não pode ir na cara do outro e, tipo, não pode porque é penalizado, né? Que é o legal que faz arrepiar. É, e aí essa foi uma perda que a gente, pô, perde o ranço da batalha. Então é muito uma parada, muito tipo, eu aqui, tu lá, e aí tu dança, eu danço. E no máximo a gente pode gesticular, mas não pode... Mas é uma perda mínima, assim, gente. É, então, pra o que a gente deu foi isso. Pra magnitude que a coisa tá indo e vai levar o breaking, né? A gente entendeu exatamente isso. Que, tipo, foi uma perda mínima. Tipo, não alterou em muita coisa, sabe? E ainda tem o mundo cultural. E isso foi uma parada também que a gente entendeu. Que, tipo assim, o esporte, o break como esporte, ele é um recorte. Ele é uma nova porta. O break cultural ainda vai viver, vai estar aí, não vai acabar. Entende? Exato. Mas depois que o break virou olímpico, como esporte, na real falando, cara, o break pulou de zero, assim, muito rápido. É, né? Muito rápido, assim, tipo... Visibilidade, tá ligado? Aquilo que era muito raro de ver um b-boy, sei lá, num comercial, uma b-girl num comercial. Pô, hoje em dia, você abre comercial, os caras tão lá, blá, 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 blá. Esses dias eu rolo no Instagram, assim, aí eu vi uma propaganda aí de uma empresa e do nada um b-boy que eu conheci, eu, caramba, que isso? Aí eu arrastei de novo, aí do nada uma marca de roupa muito famosa. Eu, caramba, uma b-girl fazendo... Que isso, cara? Tipo, do nada... Muito bom. Tá trazendo muita visibilidade, né? E eu fiquei, cara, que legal. Porque era uma parada que faltava pra gente. Muito bom. A gente já tinha um potencial, e aí é a minha parte triste, né? A gente já tinha um potencial disso enquanto cultura. A gente já tinha esse potencial, mas a gente não tinha essa visibilidade, essa força. Porque é o mesmo b-boy, é o mesmo b-girl que tá ali. A gente já tinha todo esse valor. Mas, infelizmente, eu não sei porque culturalmente a galera não ia, sabe? Precisou virar um esporte pra isso acontecer. Tá ligado? Mas, assim, que bom. Virou e aconteceu. Porque isso vai trazer muitas oportunidades também. Isso aconteceu muito com o skate também, né? Foi, exatamente. Quando virou um esporte olímpico, deu uma... Já atirou todo mundo, né? Porque todo adolescente geralmente anda de skate, todo mundo geralmente já tentou, caiu, e de repente o que as pessoas queriam que se tornassem profissional quando foi pra Olimpíadas, virou, eu acho que isso vai acontecer. E era igual o break, porque, tipo, o skate já tinha todo um ecossistema. Os caras já tinham marcas de roupas próprias, né? Já tinham todo um rolê deles mesmo. E que quando virou um esporte, o bagulho explodiu. Tá ligado? E o break é a mesma coisa. A gente tem marcas de breaking próprio, de roupa, de equipamento, tem tudo. Sabe? E eu acho que depois das Olimpíadas, isso vai explodir exatamente igual. Talvez o break, por ser até mais fácil, quando eu digo fácil, é que, tipo assim, você só precisa de um tênis, uma caixa de som, e vamos lá, vamos pra o break. que, tá ligado? Tipo, é isso, assim, você não precisa de um equipamento e tal, sabe? Então, é uma parada, teoricamente, até fácil de se praticar, falando como esporte, assim. Mas, outra coisa que mudou muito, assim, foi, monetariamente falando, o break, pô, muito rápido também. Eu falo com experiência própria, é um rolê de, tipo, eventos que pagavam mil reais, assim, que era o ápice, sabe? O melhor evento do Brasil, sei lá, pagava mil reais. Mil reais pra você fazer o quê, exatamente? Dançar break. Só pra ir dançar? Não, é, você ir lá ganhar um evento, mil reais, era premiação do evento. Tipo, premiação, do melhor evento do Brasil, era mil reais. Isso pra nós era, ah, mil reais. Mirlão, é Mirlão. É, tipo, hoje, sei lá, o evento que paga menos é, sei lá, 20 mil. Olha. Tá ligado? É um evento, sei lá, o menor, assim, então, e no mundo isso foi muito maior, assim, a gente tem evento no mundo pagando um milhão já. Tá ligado? Então, tipo, é uma rolinha assim, mudando vidas. Mudando, mudando, mudando a realidade. É, rolou, tipo, patrocínios, tá ligado? Foi uma rolinha assim. É indiscutível quanto as oportunidades só tendem a aumentar, porque vai pra outro patamar, de fato, e aí acaba que a sociedade também tira o breaking desse lugar de marginalidade, porque sempre foi colocada nesse... Foi mais difícil de selo, tá ligado? É, de aprovação. É isso. Eu acho que o breaking se tornou um esporte olímpico, tem mais a somar do que... Foi um selozinho assim, sabe, selado, assim, tipo, caramba, o breaking é, pô, legal, mano, não é uma parada que não tem futuro, tem futuro de um esporte, mano, que é isso e tal. Eu acho que a gente vai ouvir cada vez mais relatos do breaking mudando histórias e mudando a realidade de várias pessoas, porque mudou a sua vida, né? Bah caramba, mano. Já é uma arte que atrai. Tudo que eu consegui na minha vida, assim, tipo, eu realizei todos os meus sonhos pessoais graças ao break, assim, sabe? Viajar era um deles, Tem uma parada, teve algum país, algum lugar que você foi, que você lembra que você pensava falar, nossa, eu jamais achei que eu ia viver isso aqui. Cara, China foi um desses, assim, a China foi um rolê, assim, que eu, a primeira vez que eu fui pra Ásia, foi pra China. Então, eu nunca acreditei, mesmo ter ido algumas outras vezes pra Europa, por exemplo, que um dia eu iria na China. Só que foi na China, porque eu fui pra Muralha da China, tá ligado? Eu fui lá visitar. E aí, quando eu cheguei lá na Muralha da China, assim, tipo assim, eu parei e falei assim, mano, que louco, mano. Cara, eu sempre quis ver isso. Muito bom. Sempre quis, por causa do, sabe, muito avisado. Lembra do filme do Karate Kid, do Jack Chan, 2010, assim, que tinha o filme do Hermit ali? Aí a gente tem uma cena ali na, naquela muralha ali, caralho. Aí eu, pô, mano, eu tô aqui no rolê dos caras, assim, sabe? E aí eu sempre quis ir lá, e aí de repente eu tava lá, sabe? Foi de repente, mas eu consegui, assim, e aí eu, mano, que louco, cara. E aí, pô, não foi só isso não, eu realizei vários sonhos, assim, Tipo de, sei lá, graças ao break, graças a toda essa loucura, chegar assim com a minha mãe, e falar assim, mãe, eu vou quitar todas as dívidas, quanto a senhora tem de dívida. E era muito, a velha gasta. Ela dá pra baixo. Ela dá pra baixo. Aí eu cheguei e falei, mãe, o que a senhora tem de dívida? Ah, eu tenho X mil, pegue, pague tudo. Que delícia. Tem tudo assim. Tá endividada de novo, mas... Mas aí eu consigo tentar ajudando ela. Mas eu consegui umas paradas que eu sempre quis, tipo, ajudei a construir a casa da minha mãe, tá ligado? Que hoje é minha, que eu cumprei dela, cumprei dela, a casa dela. E aí eu ajudei ela a construir um sítio pra ela, que é onde ela mora e tal. Que delícia. Então, isso é um rolê, assim, que é algumas paradas que eu sempre quis ajudar, de alguma maneira, porque a minha mãe abdicou da vida dela, pra cuidar da gente. Você tem mais irmãos? Eu sou mais velho de duas irmãs, eu cuidava das minhas irmãs e tal. Então, a minha mãe abriu a bitcorda da vida dela, assim, sabe? Pra cuidar, porque eu não tive pai também, era só a minha mãe. E era só nós quatro, assim, na casa. Minha mãe saia de manhã, que era diarista, voltava às dez da noite, eu tinha que cuidar da minha família. E eu vi o sofrimento da minha mãe como filho mais velho, assim, sabe? Eu tenho uma cena, assim, que eu brigava muito com as minhas irmãs, sabe? Porque, tipo, vocês têm que valorizar, e tal, o rolê da mamãe e tal, que era, uma vez ela saiu, e aí a minha mãe, pra conseguir uma vala de emprego, ela não tinha o ensino médio, ela tinha que terminar o ensino médio. Então, ela saía do trampo, ia pra escola, né? Estudar. Então, a minha mãe fazia, sei lá, então, ela chegava, sei lá, em casa meia-noite, que eu estudava à noite, meia-noite, e aí, várias vezes eu me acordei, e a minha mãe, sei lá, três da manhã, fazendo trabalho da escola, edição de casa, da escola, tá ligado? na vida mesmo, assim. Então, hoje, eu tendo essa oportunidade, de poder ajudar, nessas, só pra ser detalhes, assim, porque o que a minha mãe fez por nós, isso é impagável, tá ligado? Mas, eu acho que é uma maneira de retribuir, assim, sabe? De maneira material, falando mesmo, assim, palpável, assim, porque o amor, eu sempre, todo dia eu falo com a minha mãe, assim, tá? Esses dias até ela, teve o dia da mulher, interessa na mulher, e aí, eu não falei, não falei, não fiz nada, assim, sabe? Não mandei nenhuma mensagem, que eu tava na loucura, nada. Aí, eu cheguei em casa, ela, e aí? E aí, mãe, tudo bem, tal, não sei o que, aí, tu sabe que dia é hoje? Já pensando, será que ela não pensava? oi, mãe, o que é? Aí, ela, pô, dia é dia da mulher, e tal, eu, putz, mãe, tinha esquecido, e tal, aí, pô, mãe, mas eu falo com a minha mãe, só todo dia, tá ligado? É uma parada assim, mas, eu, sempre que eu retribuí a minha mãe, de algo palpável, sabe? De tipo, mãe, tá aqui, isso aqui, pra você, e tal, e graças a Deus, assim, graças ao break, e a esse bom olímpico, esse rolê assim, eu, já consigo fazer isso tranquilamente. Você se imaginou lá, o garotinho do Karatê, que ia ser um dos representantes? Nunca, 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 assim, eu sempre quis ser bom de break, eu só queria viver de break, mas eu não sabia o que ia chegar, a este patamar, nunca, assim, sabe, tem horas que eu olho e falo assim, putz, caramba, por que assim, sabe, por que, porque tem horas que você pergunta assim, mano, por que eu consegui tanta coisa, qual é o propósito disso, foi só trabalho mesmo, sabe, você acha que tem segredo, que o sucesso é um segredo? Não, eu acho que não, cara, eu acho que o segredo do sucesso é trabalhar, trabalhar, correr atrás, porque assim, não adianta nada eu ter talento se eu não me esforço, tá ligado? Não adianta, e eu me esforcei muito, assim, sabe, muito, 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 se eu for contar os perrengues, nós vamos chorar todos juntos aqui, agora, nós vamos chorar todos juntos aqui, a gente imagina, todos nós já passamos por isso, como dançarino, a vida de dançarino, a arte é um lugar que é complicado, as pessoas acham que é só legal, mas os perrengues, o make-off do rolê é absurdo, a gente sabe disso, e depois de ter passado por tudo isso, assim, eu olho para trás e falo, mano, é inacreditável, assim, caramba, eu estou aqui, eu não fico na pira de ficar pensando nisso, tá ligado? Eu só vou fazendo, sei lá, é, de repente eu vou batalhar aqui, de repente eu vou estar na Olimpíada, e eu vou falar assim, meu Deus, e pá, e eu vou fazendo, vai indo no meu rolê, mas eu não paro para pensar exatamente nisso, como foi a última vez que eu, agora é mais recente, uma pessoa veio e falou assim, você tem noção que você está levando o Brasil, nas contas, você é o único, eu falei, pô, amigo, aí, isso é para ajudar, isso é para ajudar, meu psicológico, para ajudar é para estourar o caminhão, mas é uma responsabilidade, é uma responsabilidade, isso é um presente, é um presente, eu prefiro não pensar no que é isso, eu só preciso ir, tá ligado? O olho dele até brilhou agora, eu só prefiro ir assim, então eu olho para todas essas coisas que eu conquistei, e fico feliz, fico grato, eu agradeço a Deus e tal, mas, a verdade é, sem pretensão, você chegou nesse lugar pelo seu trabalho, então, acho que você tem que receber a parada, e dar o teu melhor, mas sem pressão na cabeça, porque isso atrapalha, a gente já viu muita gente com nível altíssimo, chegar lá no sonho, e a mente derrubar o cara, você está ligado? A mente é o teu inimigo. A mente derrubar o cara, então, é isso, galera, para de botar pressão no Leone, deixa ele fazer o bagulho. Você já parou para pensar, como a sua mãe está se sentindo agora, ela sabe de tudo o que está acontecendo na sua vida, porque para ela também deve ser um troféu, né? A minha mãe sempre fala, a minha mãe é a minha maior fã, eu acho, porque a minha mãe, ela faz coisas que eu não gosto, eu não sou a pessoa de, tipo, estar em um rolê aqui, assim, aí do nada eu, pô, cara, porque eu sou isso, porque eu viajo, tu não veio fazendo isso, eu não gosto, minha mãe não, a minha mãe é o próprio marketing pessoal, mano, olha, o meu filho, ele viaja, ele dança, ele ganhou várias coisas, ele, eu vou te mostrar um vídeo agora, pega o teu celular, ela pega e abre o YouTube, sai, ela espalha, a minha mãe é agente prisional hoje em dia, ela trabalha no presídio feminino, e aí, é muito louco, porque ela fala, olha, hoje eu mostrei um vídeo, eu tenho uma detenta, do nada, ela trabalha no presídio feminino, do nada, uma detenta, olha, olha aqui, ela já fez vídeo, cara, e tem o filho na televisão, e tal, minha mãe é muito, muito, muito fã, assim, o que seria da gente sem nossa mãe, mas eu não parei ainda, para pensar assim, sabe, eu acho que eu devo ter dado orgulho, dou orgulho para ela, você acha, com certeza, é, eu só fico feliz, de poder proporcionar, algo um pouco melhor para ela, tá ligado, tipo assim, eu vejo ela, e falo, não mãe, é isso, viva bem, viva bem, tá ligado, porque eu quero que ela saia desse emprego, que é muito perigoso, então, eu falo para ela, que ela, para ela ficar tranquila e tal, para aquela câmera ali, a gente queria que você mandasse um recadinho para a sua mãe, e, tu quer fazer eu chorar aí? Ah, eu sei lá, eu só queria dizer que eu te amo, eu te amo, e, o fato de eu estar, às vezes, muito tempo longe de casa, tem mais ou menos uns três anos que eu não passo o seu aniversário com a senhora, porque eu estou viajando, trabalhando e tal, mas tudo isso é para dar uma vida melhor para a senhora, em forma de agradecimento, pelo tanto que a senhora lutou e se sacrificou por mim, então, é isso, te amo. dá para falar, mas você não chora, eu choro, sou emotivo, sou emotivo, sou emotivo, aproveita o recado para a sua mãe, não, gente, não faça o menino chorar, não, não, eu sou emotivo, a família, a família é uma parte que me pega, a família me pega, aproveita o recadinho que você mandou para a sua mãe, porque, assim, hoje, você está em um lugar, que você, talvez, não, talvez não tenha parado para pensar nisso, porque eu sei que é muita coisa, muita coisa nova, né, muitos lugares novos que você está pisando e ainda vai pisar, mas a magnitude do que você vai representar daqui para frente, para tanta gente e até para pessoas, assim, que, que às vezes não tem nenhuma perspectiva de vida, que ainda vai conhecer o breaking, que vai se inspirar em você, tipo, manda um recado para essas pessoas, assim, que te olham a partir daqui e falam, cara, eu quero ser que nem esse cara, tipo, eu quero chegar aí? Sei lá, é que eu sou um cara que, eu sou muito, não gosto, sabe, de tipo, ser um exemplo, mesmo sabendo que eu sou. É um conselho, um conselho, sabe, tipo, se vocês têm uma meta de vida, um sonho, tá ligado, se eu tenho um sonho, eu quero ser isso, quero fazer isso, seja ele ser igual a mim, no sentido de um b-boy que chegou em tantos lugares, uma b-girl que chegou em tantos lugares, lembre-se que não é só querer, sabe, que é trampo, é trampo, tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, você tem que se especializar, você tem que estudar, você tem que buscar conhecimento, porque são pouquíssimas, e eu conheço pouquíssimas e raríssimas vezes, que alguém conseguiu chegar aonde eu estou, e não precisou lutar tanto, que todo mundo, de alguma maneira, teve que brigar por isso, sabe, então, se eu pudesse dar um conselho assim, eu falo, cara, foquem no trabalho de vocês, e trabalhem, tipo, muito duro, duro mesmo, sabe, tenham isso muito certo na cabeça de vocês, onde vocês querem chegar, e como vocês querem chegar ali, e não se distraiam, sigam aquele caminho, que eu tenho certeza que, quando você menos perceber, se você não chegou lá, você já está, provavelmente, na metade do caminho. É isso, Leone, a maior responsabilidade que a gente tem, nos lugares que a gente caminha, hoje, a gente fala por experiência própria, a gente, às vezes, tem a humildade, de talvez, ah, eu não gosto de me colocar nesse lugar, mas a nossa maior responsabilidade, além das Olimpíadas, que é o caminho que você está correndo, é a responsabilidade que a gente tem, com as pessoas, do que a gente representa para as pessoas, que as pessoas olham para a gente assim, então, isso que você está falando, é muito importante, então, parabéns pela sua humildade, parabéns por ser esse cara, além de tudo, sobretudo, o talento que você tem. Agora o programa é seu, a gente quer te desejar, todo o sucesso do mundo, dizer que o que você tem feito, é muito importante, as pessoas realmente precisam, de referências, e referências locais, isso que você fez, nossa, é um exemplo assim, para mim gigantesco, e me motiva também a querer fazer mais pela minha cidade, mais de onde eu nasci, acho que a gente precisa de pessoas como você, pode ter certeza que aquilo que você tem, tudo que você está vivendo, é um presente, e com certeza tem um propósito, e o Brasil inteiro, está junto com você. Valeu, valeu gente, obrigado, obrigado de verdade, eu espero que esse papo tenha, sei lá, esclarecido algumas coisas, um pouquinho sobre mim, porque eu sou meio novo também, no rolê do fit dance agora, estamos juntos aí, mas é isso assim, estamos juntos agora, e prometo dar o meu melhor, é isso aí, agora, como a gente já te deu o cajado, encerra você aí, o primeiro episódio, para ali, para cá, para ali, estamos chegando ao final desse episódio, comigo que foi o entrevistado, mas com esses maravilhosos, que foram os entrevistadores, acompanhem, esse é o Estação Break, o seu programa, para falar de hip hop e break, estamos juntos, valeu!